Lindo Porra, que máscara feia, mano, meu Deus Nossa Agora eu tô parecendo um ratão Aqui eu lembro que o... Nossa, aqui é a responsa, velho Eu lembro que o Vini sempre dava o azar de cair na minha frente, mano Sempre Não, relaxa que esse posto foi pego pelo Flakes, mano, relaxa Já já você tromba com ele aí Não, tô ligado Porque eu sempre me ferro Como eu coloco em primeira pessoa e tiro? É, eu acho que é V Ah, beleza Como eu ligo a lanterna? É, botão direito no mouse Ai, caramba Vai, lixo Vai, lixo Vai, lixo Lixo Aqui é eu, fi Aqui é eu Caraca Aqui é eu, fi Aqui é eu Jogo demais Jogo demais Cara, não faz sentido A queima roupa ou tira o salto pelo lado, mano Mário, tu não me acertou, Leic Eu não tô falando Eu te acertei, pô Eu também Eu falei o contrário, pô Foi fácil, hein Achei fácil Foi muito O cara não faz nada e acha fácil Aí, Didi, o que você tem que falar, mano? Ô, na vida real Um cara com arma jamais perderia com alguém no braço, mano Jamais, mano Não, mas quem... Não, tipo aí Até porque, tipo, o cara chega Pode ver, o cara dá um soco no teu queixo Dá uma coronhada de doze E o cara... Não, mano Mas você nem me acertou, Didi Você nem me acertou, Leic Nem coronhada Mano, eu não tô falando coronhada de doze De... Mano, eu não falei que eu te acertei, caralho Ah, tá Eu pensei que você tinha falado que me acertou Ó, tá repetitivo Tá chatão já Ô, sem choro Oi 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 Que isso? Oi Que isso, tio louco? Caralho, mano Você é imortal, moleque Eu dei três tiros em você, Leic Quatro tiros, mano Ele acertou os quatro Caraca, mano Eu dei muito tiro no Jerry, Leic Meu Deus Você morreu sim Tá só assistindo agora? Não, sim Não morri Só morri no quarto Moleque, mano Eu dei muito tiro no Jerry, Leic Você morreu, pô Você falou que você não morreu Você morreu sim, né Você tá valendo aí o quadro de cards, meu parceiro Oi, tá escondidinho, mano Aqui ninguém me acha, cara Ah, será mesmo, Flakes? Não me acha não, mano Certeza Será mesmo, Flakes? Oi, eu tô uma porcaria Cuidado com o que você deseja, hein, Flames Power Eu não vou falar pra ti que eu tô aqui perto das carnes mortas Aí, olha isso Vai, 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 vai Vai, vem, vai, vem Vai, vem, vem Vai, vem, vem Não, não Nossa, vai, vai Não, mano Mano, que mentira Que mentira, cara Que mentira Meu Jesus Cristo Eu não quero falar nada Mas é muito fácil Nossa, velho Como assim, cara? Mano, o Flakes fala pra caralho Mas não faz porra nenhuma, hein, Flakes? Você também, hein? Eu sou esperto, cara É pra me esconder Medroso pra caralho Eu fiquei escondidão Tem culpa se tu não me acha Ah, é, beleza É que eu sou o mestre dos esconderijos É, pô Melhor Quem é o... Quem é o... Didi? O pátidão agora, Didi? Didi é pato, mano Relaxa, de boas É só o cara que surrou o Bini É, eu também te surrei, né? Que tá um a um De boas Relaxa, né? Mano, lembro disso não, cara Lembro disso não Segundo, te surrei O Zé, ele vai ser o primeiro a morrer de novo Vamos ver Quem é que é o mata-mata agora? Didi Eu mata-mata E colocar a lanterna na cara do cara Ele fica cego Não, não fica cego não, mano Não, não Arapalha pra caramba, pô Confunde pra não ser tirar É isso que eu vou fazer Eu tô a primeira pessoa Vou dar a lanterna na tua cara Pra deixar de ser pra gasto Pô, tô bem feliz, cara Tô bem feliz com isso Uma lanterna só de sacanagem Não deu lanterna só, mentiroso Porra, Didi Aí, ó O cara fala pra caramba É o primeiro a morrer, mano Como assim? Ele mentiu Eu meti a lanterna na cara dele Mas é lógico que é mentira, Flick Isso é mó boom, mano Como assim? Você caiu nessa, velho Ele tava botando a lanterna no teto, mano Tipo, eu tô aqui Oi, vim cá, mano Porra, Flick, na moral Tu deu mole, leg Meu Deus, mano Como assim? Falando pra caramba Ele tem que jogar o feixe de luz Na cara da pessoa, mano Não, isso aí não funciona não, galera Não viaja não, mano Não, não Atrapalha sim, velho Não, não funciona não, pô Ah, eu não vou testar não Se foda Pra mim não funciona É que ele tava num beco Não tinha como fugir ali, mano Tinha mesmo não E ele, coitado Desespero notório Tava lá mais de De 50 metros de distância E dando lanternada no vento Matando mosquito Pra ver se ele consegue bater Pra as balas não chegar nele Tá ligado? Ele tava matando mosquito Aí não era Esse galo é o Digi, mano Mas não funcionou direito Pô, meu cara falou que você tava mirando pro teto Aí fica foda Esse galo Não, não tava Jogou pro teto Pra admitir Você ativou a lanterna antes deles passarem É difícil, né, meu amigo? É, também tem essa, né? Você tá ali também Ai, ai, meu Deus do céu Cara de carne daqui é nojenta Tá difícil aí, Digi, não É nóis Alma, cara Tô indo à disciplina Toma a disciplina aqui pra você Toma aí, toma aí Toma aí, meu pato Ah, moleque, tá muito fácil Tá muito fácil Aí, ó Eu não fiz nada no jogo Eu só sei parar Mano, o cara, ele dá o tiro E ele engaja Digizão Ele não tem mais ação Digizão, tamo junto aí pra você, moleque Que é nóis Que lindo, cara